Encerrando as atividades em comemoração ao mês das mulheres, o Centro da Juventude da Volta Redonda realizou uma programação extensa para proporcionar lazer às mães dos alunos do projeto. Estou gostando demais, está sendo maravilhoso a programação de hoje. Quero agradecer a todas as equipes que organizaram esse programa de Dia das Mulheres da Programação de hoje. A coordenadora do Centro da Juventude da Volta Redonda, Leônica Soares, fala que o evento faz parte do calendário do projeto e que sempre procura inovar. Hoje foi o dia inteiro, a gente proporcionou para elas um dia de beleza, onde elas puderam vir na parte da manhã arrumar o cabelo, fazer a unha, arrumar a unha, cabelo, maquiagem e a gente ainda teve, esse ano foi uma inovação, um bazar solidário. Teve música ao vivo, executada pela banda do projeto. Luan sempre teve vontade de tocar algum instrumento. Com apoio do Centro da Juventude teve oportunidade e hoje em dia participa da banda. Sim, desde quando eu entrei no Centro da Juventude eu procurei aprender violão, porque eu vi as pessoas muito assim tocando, aí eu ficava com muita vontade de tocar, aí eu decidi ir aprender violão. A mãe dele só comemora. Feliz mesmo, eles aprenderam a tocar, tocar bateria, tocar guitarra, então para mim é uma alegria enorme, entendeu? A mãe dele só comemora.